A melhor jogadora do Mundial de Handball chegou hoje em Blumenau. A meia-esquerda da seleção brasileira foi recebida por familiares e amigos. Duda chegou em Blumenau por volta das 4 da tarde, chegou com os pais e foi recepcionada por familiares e amigos. A mãe, Dona Olivia, quer aproveitar todos os momentos com a filha, que só vai ficar na cidade por 5 dias. Foi um presente de Natal muito grande, com certeza o melhor será a Olimpíada de 2016. Depois da chegada, Duda desfilou no caminhão do Corpo de Bombeiros pelas principais ruas da cidade. A comemoração é para o título de campeã mundial de handball e por Duda ter sido considerada a melhor jogadora do campeonato. O nome de Duda entra para a história do esporte, porque esta é a primeira vez que uma atleta brasileira é considerada a melhor jogadora do campeonato mundial de handball. Receber esse título foi muito bom, acho que o título individual vem automaticamente, nem é tão significante quanto esse ouro aqui. Acho que foi um grupo merecedor, a gente trabalhou muito, eu só estou feliz e espero que a gente possa continuar esse trabalho. A atleta volta à Europa no dia 29, onde vai passar a virada de ano novo com o marido, na Hungria, onde a atleta mora. Dia 2, Duda já volta a treinar. Dia 2, Duda. 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 Obrigado.